O litro da gasolina em Blumenau já está sendo vendido abaixo de 5 reais. Foi o que flagrou a nossa equipe em alguns locais. Algo que não acontecia há muito tempo. A diferença de preço pode chegar a mais de 50 centavos por litro de um posto para outro. Outra informação apurada pela nossa equipe, por isso é importante você que for abastecer, dar uma boa pesquisada. Vamos falar com o PC que está lá ao vivo, direto de Blumenau com todos os detalhes. Qual o preço mais baixo que você encontrou aí em Blumenau, hein PC? Fernando, olha, até a terça-feira da semana passada, o litro da gasolina em Blumenau era vendido em média a 5,79. Na quarta-feira, depois do anúncio da redução dos preços pela Petrobras, O SCC meio-dia flagrou os postos baixando o preço para 5,49, 5,39, uma redução em média de 40 centavos por litro. Agora, uma semana depois, Fernando, do anúncio da Petrobras, da nova política de preços para os combustíveis do país, A gente vê que a gasolina aqui em Blumenau agora já é vendida abaixo de 5 reais. Neste posto, aqui na rua Bahia, região oeste da cidade, o litro da gasolina está a 4,90. Nesse patamar aí, Fernando, abaixo dos 5 reais, é algo que não acontecia, algo que não era praticado desde 2021. É uma boa nova, gasolina vendida abaixo de 5 reais em Blumenau. Nós conversamos com alguns motoristas, uns comemoram porque andam bastante, utilizam o veículo para trabalhar e outros dizem que esperam baixar mais ainda o preço. Acreditam que ainda é possível melhorar ainda mais o preço da gasolina. Vamos conferir. Então, eu faço o Rio do Sul, Lontras, Presidente Getúlio, Biramas, Curra, Piúna e rodeio todos os dias. Roda bastante, então vai fazer a diferença. Vai, vai fazer muita diferença. Querendo ou não, 40 centavos faz muita diferença. Não sei o que acontece nos postos de Blumenau, que são poucos que têm esse preço baixo. A maioria você vai, a diferença são centavos de um posto para o outro. Entende? Mas, lógico, comemorar a gente tem que comemorar que baixar preço sempre é interessante, né? Mas eu acho que ainda não é o suficiente, eu acho que tem mais ainda para baixar. Que seja uma redução que venha para ficar. Exatamente. Não é o que o pessoal está comentando aí, que a partir do mês que vem vai vir cobrança de imposto em cima e tudo mais. Então, essa alegria nossa vai durar pouco, né? Como a gente já viu várias vezes como acontece e tudo mais, né? Mas, tomara que. A nossa esperança sempre é essa, né? Tomara que seja uma alegria duradoura, né? Com a manutenção dos preços abaixo de 5 reais. O Procon intensificou a fiscalização nos postos de combustíveis depois do anúncio da Petrobras. E a diferença de preços é, sim, significativa, viu, Fernando? A diferença chega a 60 centavos por litro entre o preço mais barato que a gente encontrou aqui, 4,90, para a média do preço que é 5,49 aqui na cidade. Então, é uma boa diferença de preço, por isso é importante pesquisar. Agora, nós ouvimos também uma economista que fala que essa redução de preço dos combustíveis, do gás de cozinha, do diesel e da gasolina, vai gerar uma repercussão positiva na economia, que pode, inclusive, ajudar a frear a inflação no país. O preço mais baixo, na verdade, o combustível, a energia, ele é inerente a todos os segmentos da economia. Se custar mais baixo, o custo de produção vai ser melhor. Com o custo mais baixo, há uma tendência de baixar os preços também. A gente já percebe isso. A gente se vê em pesquisas de preços nos supermercados, eles estão levemente em queda. Então, a baixa dessa energia, que no caso é o gás e o petróleo, nós vamos ter uma repercussão muito grande em toda a cadeia produtiva do Brasil. Oxalá que continue assim, continuem os preços abaixarem, e a gente vai ver uma reativação. Muito bem, esse é o economista Edmundo Poses. Fernando, diz pra mim, tô aqui, ó, com a unidade móvel do SCC, do SBT. Você sabe, né, Fernando, a gente tá rodando muito pela cidade, o SCC comunidade, jornalismo mobilizado, você bem informado. Diz pra mim, Fernando, posso completar? Quanto que eu coloco? Pede pro hermano aí, pro Guido, pro presidente, mandar o Pix, aí a gente já abastece aqui, aproveita, 4,90. Eu já aproveito, já boto já. Quem tá esperando baixar mais, pode ser que não tenha esse desconto aí, viu? Aí tá o nosso, enche o tanque, enche o tanque, bota até o talo, depois que a bomba solta... Manda o Pix! Dá mais duas apertadinhas na bomba ali. Vou te fazer o Pix aí, pra tu encher. É, o que tá gastando de gasolina lá, o que tá me dando de prejuízo... Você tá me dando um prejuízo, você não para, homem, você roda o jornal inteiro, assim que é bom. Eu tô pedindo pro pessoal, quando a gente vai abastecer aqui, eu tô pedindo pra torcer a mangueira no final, até a última gota, não dá pra desperdiçar nada.